Brooklyn 1970 milhões A minha outra bike foi afanada Aí meu pai baixou a lei Não empresta pra sua mãe Minha mãe também baixou uma lei Se ele, você só vai poder andar daquela esquerda Até aquela esquerda Que bom Às vezes eu só podia andar daquela esquerda Tinha um montão de esquerda A Bad Style não era a melhor vizinhança do Brooklyn Mas também não era essa coisa morta Quando se fala em Bad Style, a galera pensa nisso Quando se fala em Bad Style, a galera pensa nisso Vem aqui, vem, vem, vem Eu quero fazer você vir assim Depois de três anos no Colégio Corleone Eu fui pro Tatalha Eu não sabia o que esperar quando sair Mas sabia o que esperar quando sair E esses não eram caras brancos comuns Agora é oi Era o mais rápido I'm gay Aí, você Que? Por que você deve morrer?